Música Tu me fizeste uma das tuas criaturas com ânsia de amar Águia pequena que nasceu para as alturas com ânsia de voar Que eu percebi que as minhas pernas já cresceram E que eu preciso abrir as asas e tentar E eu não tentar não saberei como se voar Não fui à toa que eu nasci para voar Música É criança que as corre em risco quando voam Mas devem arriscar Só que é preciso olhar os pais como eles voam E aperfeiçoar Haja mau tempo, haja correntes, traiçoeiras Se já tem asas, seu destino é voar Tem que sair e regressar ao mesmo ninho E outro dia, outra vez, recomeçar Tu me fizeste amar o risco das alturas com ânsia de chegar Embora eu seja como as outras criaturas Não sei me rebaixar Não vou brincar de não ter sonhos se eu os tenho Sou da montanha e na montanha eu vou ficar Igual meus pais vou construir também meu ninho Mas não sou águia silêncio, meu namorado Tem uma prece que eu repito suplicante Por mim, por meu irmão Dá-me esta graça de viver a todo instante A minha vocação Eu quero amar um outro alguém do jeito certo Não vou trair meus ideais pra ser feliz Não vou descer nem jogar fora o meu projeto Ou sei quem sou e sendo assim Serei feliz Eu quero amar um outro alguém do jeito certo Eu quero amar um outro alguém do jeito certo